Música Olá pessoal, que bom que vieram. Eu sou o Lórax e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção, eu já vou explicar. Por onde eu começo? Começa do início. Já é, então... Música 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 Não diga! Como aconteceu? Puxa, já vi que essa história vai ser boa. Música 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 Oh, 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 calma! Eu também sou princesa. Que tipo de princesa você é? Ah, tem cabelo mágico? Não. Mãos mágicas? Não. Os animais falam com você? Não. Já foi envenenada? Não. Amaldiçoada? Não. Sequestrada ou escravizada? Não. Vocês estão bem? É pra ser uma polícia? Todo mundo acha que tudo se resolveu pra você depois que apareceu um homem fortão? Sim! Qual é dessa gente? Ela é a princesa! Música 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 Minha filha, minha filha Amo você, ai eu amo você Amo você Eu sabia Parabéns, muitas felicidades Feliz aniversário Se a semente cai no chão Vai brotar no coração Então vamos celebrar Vamos celebrar Então nós vamos celebrar Vai crescer Não importa o que aconteça